Yo, Zalunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E já está disponível o novo modo de jogo do League of Legends, o modo Durian. Que, no final das coisas, não teve nome mesmo, não. O Ratchet não revelou nada assim, só é o modo de primeiro de abril do League of Legends. Eles até colocaram uma pequena quest, que no caso é essa quest aqui. Ensina um nome fofinho aqui. Faça amizade com pequenas lendas em Summoner Rift. No caso, são cinco pequenas lendas. E pra pegar essas pequenas lendas, basicamente você pode ver os matos do League of Legends brilhando. Eles aparecem geralmente na rota topo e na rota inferior ali, nessa área das alcovas e da selva. Você pode ficar passeando por essas regiões pra você conseguir. Eu não sei se aparece na rota meia, eu não cheguei a ver. Mas é super tranquilo você conseguir essa quest. Eu vi algumas pessoas reclamando que é muito difícil, porque você precisa de cinco pequenas lendas. Mas é só você ir passeando pelo mapa e clicando, 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 clicando em cima até você conseguir pegar elas pra você. E elas vão ficar te seguindo, basicamente. Esse modo de jogo, ele só tá disponível através do jogo rápido, tá bom? Então eu acho muito importante falar isso, porque muita gente vai entrar em partida aí e vai tentar achar, sei lá, no ranqueado. Não dá no ranqueado, claro. Você vai ter que entrar no modo normal, no modo jogo rápido. E aí você vai lá pegar as suas pequenas lendas, beleza? A fila tá muito longa, eu fiquei bem surpreso, na verdade, com isso, porque é um modo de jogo novo e a fila tava demorando mais de cinco minutos. E o pior de tudo, quando eu entrei em partido, estavam reclamando de estar longa demais as filas do League of Legends mesmo, né? Bom, de qualquer maneira, o modo de jogo, o que que ele é, então? É literalmente uma partida normal de League of Legends com algumas coisas bobinhas acontecendo. Por exemplo, de vez em quando aparece um trem na sua base, né? Esse trem, você pode pegar ele pra chegar mais rápido na rota. E eu não sei se o trem aparece mais de uma vez por partida, porque pra mim só apareceu uma vez. Então eu imagino que, seja só uma vez, eu acho que eles deveriam ter colocado mais trens. E eu sinto que o trem, ele não vai até a rota, ele só chega até perto da rota. Então eu acho que o trem, ele não faz muita diferença, assim. Porque muita gente vai estar esperando, né? Que o trem, ele seja igual o trenó lá do Nexus Blitz, onde você pega o trenó e vai em direção lá à rota e bate na galera, explode o trenó, empurra todo mundo, né? Então, no caso aqui do League of Legends, não. Outra coisa é que os minions, eles fazem piadocas quando eles morrem, né? Tipo, ah, são piadocas bem bobinhas mesmo, sabe? E não é sempre que acontece também não, é ocasionalmente. Às vezes você dá um tiro lá no minion, e aí o minion explode, aí ele solta um bagulhinho. Tem algumas coisas sonoras no mapa também. Eu não faço ideia do que é, mas é tipo um caixão que toca uma festa. Eu não sei se é pra ser aquele meme dos caras lá carregando o caixão e tocando música técnica, né? Mas mesmo assim, é basicamente isso, o novo modo de jogo. Tipo, é literalmente LOL, com as mesmas mecânicas do League of Legends. A única diferença é que você tem esse trem que aparece ali na base de vez em quando. É tipo o pacote do Cork, aí você recebe uma notificação falando que o trem tá lá na base, aí você pega o trem e vai pra rota. E além disso, também tem os chapéus. Você pode comprar o item de chapéu, e aí você vai somando o chapéu do seu personagem. Quando você morre, seu chapéu cai, você pega o chapéu dos outros, e as pequenas lendas também. Então, muitas pessoas vão estar tentando farmar essa quest, né? De pegar várias pequenas lendas, e eu recomendo que você, tipo, pegue algum personagem que passei bastante pelo mapa. Eu vi a galera falando do Ramos, né? Que ele parece ser uma boa opção pra fazer isso. E se você for jogar na rota inferior que nem eu, né? Tipo, você vai sofrer um pouco. Mas lembrando que eles spawnam, né? As pequenas lendas spawnam lá na parte de baixo. Então, dependendo da situação, você pode até facilitar um pouco. Mas eu imagino que pegar um personagem caçador, que vai te facilitar mais ainda de você conseguir pegar essas pequenas lendas aí, né? No final das contas, é só buff de memezinho, brincadeirinha, né? Não posso dizer pra vocês que eu não fiquei desapontado, porque eu esperava que o modo de jogo fosse ser mais besterol, uma coisa com mais coisa. Eu acho que dos outros modos de jogo que a Riot ofereceu no League of Legends, ela tinha oferecido mais anteriormente. Mas também tem a questão de que ainda tem mais tempo, né? Então, tipo, pode ser que tenha alguma coisa secreta aí. Ou até mesmo a Riot coloque mais coisas dentro do jogo, né? Mas enfim, tá aí o meu vídeo do novo modo de jogo, o modo Dúria. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo, um grande abraço. E a gente vê depois.